Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então agora eu tô aqui com o diário mais famoso da internet Que é o diário Macassures Só que não como aqueles diários que só é pra escrever Isso aí já é belíssimo, gente Então, ele vem com esse estozinho aqui Que é super bonitinho Isso daqui parece umas caldinhas E esse daqui é o caderno Vem com tinta invisível Que eu já escrevi aqui Só que eu não quero sair espalhando os meus segredos por aí Então, eu não estou com a luz aqui Mas... Música Bem-vinda, Duda Me fala comigo, né? Então, gente, aqui tá a luz E nesse botão aqui, olha Esse botão aqui Serve pra colocar a luz roxa Que é pra descobrir os segredos E a luz Que é a caneta normal Que é essa daqui Que é branca E é pra ver os segredos É a roxa Nesse botão aqui, gente É pra colocar a senha Baixo Baixo Alto Alto Ou desligar a senha Desligado Aqui, olha Você clica bem esse botão Senha Por favor, grave sua senha Adoro rosa Por favor, repita sua senha Adoro rosa Senha gravada Tchau, tchau Até logo Até logo Diga sua senha Adoro rosa É, ele funciona direitinho, gente Bom, já vou já saber a senha Aqui Senha Saudação Por favor, grave sua saudação Fica nesse botão aqui Oi, Duda De novo Mua Mua Oi, Duda De novo Mua Tchau, tchau Até logo Abreze Por favor, diga sua senha Adoro rosa Toque só depois da musiquinha Que vai mostrar a saudação Quer ver? Oi, Duda De novo Mua Aqui, gente Senha Senha Saudação Alerta Por favor, grave seu Alerta Te peguei espertinha Te peguei espertinha Alerta Gravado Tchau, tchau Até logo Abreze Agora a minha filmadora vai tentar abrir Por favor, diga sua senha Adoro rosa Senha inválida Por favor, diga sua senha Adoro rosa Senha inválida Te peguei espertinha Eu falei que esse dinheiro aqui É só meu Ninguém consegue abrir Por favor, diga sua senha Adoro rosa Não Não acerta Não acerta Tudo de novo Adoro rosa Gente, estava tendo aqui Só que eu te dei saio Para ficar mais confortável Oi, tudo de novo Agora, por último Novo invasor Novo invasor Novo invasor Despertida Despertida Gravada Tchau, tchau Até breve E o momento mais esperado Oi, Buda De novo Lá Não me atrapalha mais E agora o momento mais esperado O último apartimento secreto Aqui eu tenho esse brinco De dano assim Esse outro brinco aqui Que eu ganhei Da tia Duny E esse colazinho Que eu vou guardar Que eu não posso deixar aqui Porque ele é de ouro Então, gente Agora eu vou mostrar Como funciona a luz Aham Vou pegar Minha cabertinha Vou usar Essa outra Corre aqui Agora eu vou mostrar As luzes Vamos lá Agora, gente Eu vou desenhar Aqui um canular Eu vou desenhar Aqui um lápis Agora eu vou mostrar Com essa luz Agora é pra história Entenderam, gente? Entenderam, gente? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Clique em gostei E comentem aí embaixo O que vocês acharam Se vocês devem Se eu devo mostrar Mais reviews Caso que eu ganhei Mais presentes As crianças Então eu vou mostrar Mais reviews Se vocês quiserem Claro Coloquem aí embaixo Então Bye, bye E até breve Pra vocês